Esse Brasil indivíduo é o meu Brasil, brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil. Dá licença, dá licença, meu senhor, dá licença, dá licença, pra ioiô, eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo serei baiano também. Dá licença de gostar, um pouquinho só, a Bahia eu não vou roubar, tem dó. E já disse o poeta que terra mais linda não há, isso é belo do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com meus olhos diamantes, saltoso a Bahia do meu coração. Deixa ver, baixa do sapateiro, charriô, barroquinha, calçada, tabuão. Sou o amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver, teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um pós, tal. Dá licença de rezar pro senhor do bom fim. Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. Já disse o poeta que terra mais linda não há, isso é belo do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, deixa ver, meus olhos de aguante, saudoso, a Bahia do meu coração. Deixa ver, baixa do sapateiro, charriô, barroquinha, calçada, tabuão. Sou o amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver, deixa ver, teus sobrados igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual o postal. Dá licença de rezar pro senhor do bom fim. Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Dá licença, dá licença, meu senhor. Dá licença, dá licença, pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. Na Bahia eu não vou roubar, tem dó. Já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com os meus olhos de amante saudoso, a Bahia do meu coração. Deixa ver, baixa do sapateiro, charriô, barroquinha, calçada, tabuão. Sou o amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia. Já sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia. Deixa ver, com os meus sobrados e igrejas, teus santos, nadeiras e montes. Toma um postal, dá licença de rezar pro senhor do bom fim. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia, dos sonhos do meu. Eu sei que eu tenho de cabida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia, dos sonhos do meu. Eu sei que eu tenho de cabida em saber que a Bahia é Brasil. Um salão, um salão dourado, com o amor sempre dança. Um salão, um salão, um salão, um salão, um salão. Tempo pra ioiô. Se eu pedir você me dar o seu coração, o seu amor de aiá. No coração da Bahia tem sedução louca, girei, sedução louca, mulher, pra você. Juro por Deus, pelo senhor do bom fim. Quero você, Bahia, inteirinha pra mim. Sim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão folgais, então é a dor. Seu amor é tão folgais, então é a dor. Seu amor é tão folgais, então é a dor. Obrigado.